Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Tech Invest. Gasta muito tempo escolhendo onde investir? Invista com o C6 Tech Invest. É o novo produto, a nova ferramenta de investimento no seu super app do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já que nós estamos falando de C6 Bank durante a semana, chegou a vez do investimento em Tech Invest C6 Bank. Deixa eu apresentar para vocês esta ferramenta, este aplicativo do C6 Bank. Veja, na tela principal aparece um pop-up chamado C6 Tech Invest. Gasta muito tempo escolhendo onde investir? Invista com o C6 Tech Invest. Clicando então em investir, no menu investir, vai abrir para vocês a possibilidade em 100% renda variável, C6 Tech Invest. Renda variável, renda fixa, fundos, previdência. Clica então em C6 Tech Invest. A carteira personalizada que faz sentido para você. Escolha, personalize e coloque a gente para trabalhar para o seu dinheiro. Monte sua carteira de investimento em um toque. Ajudamos você a montar a carteira que combina com seus objetivos, com ativos nacionais e internacionais. E ainda, você pode personalizar os investimentos para criar a carteira ideal. Facilidade ao investir, tenha acesso a diferentes carteiras, como ativos do Brasil e do mundo, personalizados para você. Rapidez ao resgatar. Ao solicitar o resgate dos investimentos, o dinheiro cai em um dia útil na sua conta. Tecnologia, serviço do seu dinheiro. Monitoramos o mercado para identificar as melhores oportunidades e ajustar sua carteira administrativa. Informação na palma da sua mão. Você receberá notificações sobre tudo o que acontece com sua carteira. Valor mínimo para investir é de R$ 1.000. O prazo para resgate é um dia útil. E o custo do serviço é cobrado sobre os ativos administrados pelo C6 Bank. 0,7% ao ano. Vamos começar para a gente entender um pouquinho dessa carteira de investimentos do C6 Bank? Só para que vocês saibam, mais ou menos. Hoje, isso acontece com grandes bancos. Onde o fundo de investimento, ou seja, aquela pessoa que responde pela sua carteira, eles criam uma carteira digital, montam para você e mandam se você aprova ou não esse modelo que foi criado de uma carteira digital. Grandes corretoras fazem isso. E o C6 Bank, você mesmo faz fazendo os próprios cliques de como você quer montar a sua carteira digital. Eu vou mostrar para vocês como que seria mais ou menos. Veja. Eu vou clicar então em seleção de ativos. Então, o C6 Bank tem a recomendação dos ativos, como por exemplo, Tesouro Direto, Tesouro é para 10 anos, para 2 anos, Ibovespa, tem a Nasdaq, tem a Inflação do Brasil, Juros Prefixados, Prata, Ouro. Então, eu tenho aqui as possibilidades, tá certo? E aí, no caso, já está flegado para mim aqui, por exemplo, Tesouro 10 anos, Ibovespa, Renda Variável Estados Unidos. Eu posso, inclusive, clicar no Nasdaq, tá? Inflação, Juros, Prata, Ouro. E eu vou clicar em Confirmar. O que ele vai recomendar para mim, então? 4% ele vai aplicar na Ibovespa, 0% Inflação Brasil, 55,3% Juros Prefixados Brasil, 6,3% Nasdaq, 4,7% Ouro e 0,1% Prata. Caso eu concorde com essa seleção, eu vou clicar em Selecionar. E eu vou dar um nome para a minha carteira, Setembro 2021. Aí, caso eu queira concluir aqui a operação, então, eu concordei com essa operação, né? Ibovespa, Inflação, Juros, Nasdaq e tal. Então, eu vou aqui e coloco o valor que eu tenho inicial. O mínimo é R$ 1.000,00 para poder fazer a distribuição. Vamos supor que eu tivesse aqui R$ 5.000,00 e eu quisesse fazer essa operação, R$ 10.000,00. Então, ele faz a distribuição e o próprio sistema vai monitorando para que eu não tenha os prejuízos junto aos investimentos. Então, é interessante para quem não conhece, né? E não tem aí uma carteira formada e gostaria de trabalhar com esse tipo de investimentos. O C6 Bank traz essa modalidade aqui. Muito interessante. Se eu não me engano, é o primeiro banco digital a criar um modelo estatístico como esse. banco digital no formato do C6 Bank, tá? Então, eu achei bem interessante mesmo esse conceito que o C6 Bank trouxe. Uma porquê? A gente olha aí, por exemplo, o Banco Next, o Banco Original, o BNG. Os seus concorrentes, o próprio Nubank, não tem isso, né? E esse banco digital chamado C6 Bank tem esse conceito que eu achei muito legal, muito interessante que foi o que o C6 Bank fez. Vamos colocar, então, o valor de R$1.500,00 para fazer essa simulação para vocês. Então, eu estou fazendo uma simulação junto com vocês aqui. Eu li o contrato. Então, já baixei o contrato, já li o contrato, tá? E vou continuar. Lembrando que eu não estou induzindo vocês a fazerem essa operação. Inclusive, é apenas uma simulação que eu estou fazendo para ensiná-los, caso tenha interesse em trabalhar com essa carteira do C6 Bank, você tem essa possibilidade, tá certo? Aí ele está falando, caso eu faça a operação, eu vou ficar com um saldo positivo na minha conta de R$800,00 e pouquinho, conforme vocês estão vendo. Vai pedir a minha senha, aí sim eu vou fazer a operação. Inclusive, estou fazendo isso no domingo, ou seja, até mesmo no domingo, é possível criar a carteira de investimentos do C6 Bank. Vamos lá. Acompanhamento da aplicação. Domingo, dia 19 de setembro, processamento será feito na segunda-feira, cotização, terça-feira, dia 21, e o valor será aplicado, terça-feira, dia 21, valor aplicado estará disponível para consulta até o final do dia. E aí, caso eu queira acompanhar, tem lá uma orientação em andamento. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Tech Invest C6 Bank, uma ferramenta espetacular para quem quer conhecer de investimento, saber usar as ferramentas de investimento. O C6 Bank criou isso para você que é cliente do C6 Bank. E aí, caso você goste, caso você esteja usando, comente aqui embaixo do vídeo. Vamos trabalhar juntos aqui sobre esses investimentos do C6 Bank, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.